Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que legal. Galerinha, hoje é dia, que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui no calendário, hoje é dia, nossa, março, dia 3 de março, sexta-feira, 3 de março, sexta-feira de 2017, meu Deus, já estamos em março, vai como passa rápido, hein? Estamos aqui nas mediações da cidade de Lausanne, estamos mais precisamente aqui em Romanel. Galerinha, anunciar para vocês aí que no final de semana eu estou indo lá para Interlake, que é uma cidade próxima aqui, muito bacana, muito legal, vocês vão amar ver as fotos, ver os vídeos que eu vou fazer lá. Eu vou ficar hospedado em Interlake, num hotel histórico, um hotel de época, do século XVI. Todo o estilo dele é século XVI, é um hotel muito bacana, eu fiquei escolhendo durante a semana, não queria pegar um hotel moderno, queria pegar um hotel assim, bem de época. É perto aqui de casa, dá 100 quilômetros. E vou me hospedar em Interlake, e de Interlake eu vou lá para Grivaldo. Eu não sei se está bem certa a pronúncia aí, é o nome, já é lá no cantão de Berna, né? Corrigindo aí galera, o nome é Grindewald. Grindewald, é alemão, eu falei errado, é Grindewald. E vou passear lá, quero ver também se consigo pegar o trenzinho ali de Interlake até Grivaldo. E fazer uns vídeos bem legais lá, vocês vão gostar bastante, vai ser um passeio bem bacana. Vou passar sábado, domingo lá, vou sair amanhã cedinho. Vou passar sábado e domingo lá, passeando lá. Vou mostrar as belezas de Grivaldo. É um nome bem difícil assim, sabe? Eu pronuncia mais ou menos isso, mas é um nome alemão bem... Cheio de Z, W, M, T, Z, R, Y. Eu vou colocar junto com o vídeo, umas fotos de lá para vocês verem que lugar bonito aí. Dá uma olhada só para vocês verem aí a beleza desse lugar aí. Vou pôr as fotos, vou pôr uma musiquinha só para vocês terem uma ideia. Pelo que eu estou vendo, o tempo vai estar bom, vai estar que nem hoje. Hoje está 9 graus, está um dia bonito de sol. Pelo que eu vi na meteorologia, vai estar bom o tempo. Então vai ficar legal. Dá uma olhada aí nas fotos para vocês verem. Curta aí. Tchau. 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 Legal né? Vocês viram um lugar mais bonito que o outro. Coisa de doido. Vamos ver se eu consigo achar a exposição legal para poder pôr as fotos lá. Para ficar bem top das galáxias lá mesmo para nós filmarmos, kiko. Quero mandar um salve pra todo mundo Que tá curtindo os vídeos Dos novos inscritos que estão chegando Pessoal, tem muita gente Brasileira que tá aqui na Suíça Em Portugal, tem muita gente que tá Assistindo, vir na Espanha Manda sempre um abraço Hoje eu recebi a notícia, perdi um Um amigo que veio aqui em casa Que eu conheci, não vou citar o nome Porque a pessoa não me deu essa liberdade De falar isso, mas me mandou uma mensagem De manhã pelo WhatsApp Que ele morreu Infelizmente De um câncer Raro E Foi morar com Deus A gente Teve uma amizade aí Eles vieram aqui Passeamos com ele, tomamos vinho Com eles E hoje eu recebi a notícia Já sabia do problema Já sabia da situação Mas a gente sempre acha que tem uma esperança Mas que ele descanse em paz Que é o destino de todos nós Beleza galera, então Me aguarda aí no final de semana Eu vou dar um salve Eu vou dar um salve Dar um oi Mas pra isso você tem que estar ligado no canal lá Eu não sei especificamente a hora Mas eu Quem puder me acompanha aí no facebook Vai estar acompanhando a viagem Vai saber mais ou menos o horário que eu vou voltar por lá E o horário que eu vou fazer Fazer a livezinha aí Pra vocês O lugar é Bom, a Suíça inteira por si próprio já é uma paisagem Então, mas Vamos explorar Vamos explorar lá Explorar Explorar Um pouco mais a Suíça na parte alemã Qualquer hora eu vou lá em Zurich Tenho Uns amigos Umas amigas por lá também Que Que sempre convida pra mim ir pra lá E vamos pra lá Vamos Conhecer um pouco do lado alemão Depois vou Ontem fiquei querendo ir pra Pra parte da Suíça italiana Mas A Suíça italiana vai estar um pouco O tempo não vai estar muito bom O lugar que eu queria ir Então agora a gente vai ter que Daí eu optei por esse outro lugar Que é Muito bonito Que falo Não vai ser perdido Que lá vai estar muito mais Top lá As paisagens O dia Vai estar muito legal Espero que vocês gostem Acompanhando A gente Eu no caso moro na parte da Suíça francesa E tem a parte alemã Que é lá Esse lugar que eu vou pertence ao Cantão de Berna Cantão gente Pra quem não sabe É como se fosse um estado Tipo o estado de São Paulo O estado de Minas O estado de Pernambuco Maranhão Recife Acre Amazônia Mato Grosso É como se fosse assim Daí aqui tem os cantões Cantão de Berna Cantão de Nechatel Cantão de Geneva Cantão de Vogue Que é o cantão que eu moro Esse cantão aqui Predomina a língua francesa Aqui se fala o francês E lá no cantão Na Suíça alemã Se fala o alemão Alemão O alemão Chachuchão com pão Viu? Eu sei falar um pouco no alemão Beleza Na verdade eu me criei Desde pequeno Em colônia alemã Na região ali De Blumenau Santa Catarina Pomerode Aqueles Muito Tudo ali por perto Mirim doce É Pinhozinho Ali É Rodeio É Aquela parte de Santa Catarina ali Que tem muito alemão Eu me criei no meio dos alemãos Tanto que eu tenho descendência de alemão Por parte de mãe Que é alemão e italiano E por parte de pai Que é português com índio Então a minha genética é bastante misturada Alemão e italiano por parte de mãe E português e índio por parte de pai Beleza galerinha Espero que vocês me acompanhem Espero que vocês vejam os vídeos Vocês vão A Assistir os vídeos mais Assim dos lugares mais Bonitos Que vocês vão imaginar Vou tentar fazer coisa bem legal Para vocês Tá Me acompanhem Que vocês vão ver lá Tá um dia bonitão Então Boa sexta-feira para vocês Boa final de semana Para quem tá aí Ano novo né No Brasil agora Que acabou o carnaval Então feliz ano novo Para vocês Que tão começando o ano agora Um abraço galera Fui Tudo de bom Ah galera Esqueci de falar uma coisinha Para vocês É Esse rapaz que me ajuda aí Que coisa aí Só para agradecer Do fundo do meu coração Espero um dia conhecê-lo Paulo Félix Tá bom Um abraço galera Agora sim Agora eu vou dar tchau para vocês Bom final de semana para vocês Tá bom Fui Tchau Tchau Tchau